Rosa Márcia é uma companheirona, né? É isso mesmo. Ela me acompanhou, vem acompanhando todo esse processo aí das mudanças, das nuances da nossa vida artística de Itabira. Tá mandando abraço. E também tem abraço a Margot Vidal, também a Solamita Ferreira, Rosângela Goldoni, Pinho Sasnasky, ou Marquinhos Múlti e também a Mariana Oliveira. E falando em Marquinhos Múlti, gente, vamos lembrando aí que no dia... Marquinhos do Pagode. Marquinhos do Pagode, né? Marquinhos do Pagode, pessoal lá do Bar do Vec, assumiu o Bar do Vec agora. Então, gente, já vamos falando aí que no dia 22 de abril, lá no Valério, vamos inaugurar o Bar do Valério, mesmo e vai ter uma tarde de MPB lá. A tarde de MPB. A tarde de MPB no Bar do Valério. Então vai ser no dia 22 de abril, então já fiquem de prontidão aí, dia 22 de abril. Confirmação é Pedro, não? Pedro Augusto? Pedro Augusto. Pedro Augusto já confirmado já. Então já confirmado nesse dia aí com vocês. Lembrando também que tem todo o movimento em cima da Amita e a Amita que estará à frente desse evento aí, junto com o Marquinhos lá. Com certeza. A população Itabernanduda participando com a gente. Então vamos voltar com o Marçal. Vitinho, com relação a Rosa acabou de mandar um abraço para você, a gente entendeu o recado, porque você está, na verdade, fazendo também um outro resgate, que era as questões de alguns anos atrás, a gente percebia muito na pracinha do Pará, os artistas, os encontros, os artistas e tal. Você parece que está querendo voltar com esse trabalho, com essa proposta de trabalho, de estar envolvendo a classe, tanto os artistas daquela época, quanto os novos que estão surgindo. Como é que é isso? Bom, na realidade eu sou hoje o presidente do bairro Pará. Ah, sim. Então, e como presidente do bairro, nós temos uma série de demandas que carecem, né? Então você tem que entrar um pouquinho, o bairro, hoje ele é um bairro mais de pessoas idosas. Correto. E aí você precisa também estar pensando isso aí. Como itabirano, como paraense, ali eu joguei futebol, a minha vida e tudo mais, a gente sente esse vazio hoje em Itabira, né? Rio Pará. Para variar. Rio Pará é uma apatia, né? É uma referência, na verdade. Uma referência importante, política, cultural. Então, você fala assim, olha, você está resgatando, nós temos que ter o cuidado, né? Nós temos uma série de propostas que podem ser viabilizadas no Pará. Agora, isso aí carece de conversas, porque hoje você tem alguns empecilhos, alguns impedimentos. Você tem a lei do silêncio, você tem as pessoas que estão no entorno da praça. Mas é importante você começar de alguma forma, para você abrir a discussão com as pessoas e mostrar que o lado cultural, ele não pode ser... Sufocado e em detrimento de outro. É, suprimido. Então, o que nós vamos querer? Nós vamos fazer, deixa eu aproveitar, né? Nós vamos fazer no domingo de Páscoa, uma abertura, uma iniciativa dessa nossa vontade, nosso desejo. Então, nós vamos fazer uma rua de lazer, vamos buscar a juventude, para que ela comece a ocupar a praça de forma educada, né? E use aquele espaço para a gente poder abrir um novo caminho para o esporte. Então, com essa rua de lazer, trazer o tênis de mesa, trazer o vôlei, trazer o esporte no futebol de travinha. E a gente aproveitar o momento, então, para fazer isso que vocês estão fazendo, abrir espaço para o artista Itabirano. Com certeza. E aí, ele poder encontrar... Aliás, é muito importante, né? Divulgar o trabalho, fazer... Isso. A gente conhece muita gente que está no anonimato, até porque faltava oportunidade, faltava essa discussão, esse tete-a-tete, esse cara-a-cara. O que você está fazendo, o que a gente tem que fazer, a rádio. Eu tenho certeza que você pode contar sempre para a divulgação de todos os eventos na cidade, né, Heitor? Então, a gente já está começando a ocupar os espaços que pertencem, na verdade, a nós mesmos. Entendeu? Isso é importante. Tem algumas coisas que a gente vai pontuando aí. Eu me lembro que, dessa história minha mesmo, do meu tempo de São Paulo, eu trabalhei sempre na Avenida Paulista. Então, em frente ao MASP, meio-dia, nós tínhamos a música instrumental, que era uma forma... Você almoça e tal, aí você senta naquela escadaria, fazia um relaxe, ouvia uma música erudita e tal. E aí, aqui Itabeira, naquele momento do que nós estávamos fazendo aqui na Quinta Cultural... A Quinta Cultural. Eu imaginei, pô, nós podemos trazer isso para o meio-dia. E começamos a fazer esse insight de forma que pudéssemos mesclar, ter a música, ter de novo o artesanato e as outras manifestações artísticas. Quer dizer, a gente não conseguiu tocar o projeto à frente. Hoje, o Banco do Brasil está com o café empresarial, o café cultural... O café na praça. Quer dizer, mais uma iniciativa da Amacento, junto com o Marconi, que acaba, né? As coisas vão pontuando de novo. Então, você plantou uma semente e aí ela, às vezes, abortece, fica ali, né? Incubada. Incubada e daqui a pouco mexe. Então, a pracinha do Pará é mais ou menos isso aí. O Marconi foi lá, jogou mais uma sementinha lá, mais um... Adubou lá, junto com o pessoal do Metabase, e começou a fazer a Seresta. Claro. Que foi super bacana, o pessoal que foi, gostou, foi legal à noite, aquela coisa muito aconchegante. Tem outras já programadas por aí. E, no primeiro momento, a intenção era fazer na pracinha do Pará. Depois, acabou que...